É claro que nessa época se descobriu muita coisa, mas o número, o peso do elemento charlatanismo aí também é muito grande. Quando, por exemplo, Galileu fala, eu não finjo hipóteses, e logo em seguida diz, suponhamos uma superfície inclinada sem atrito. Para onde você viu isso? Isso não existe, isso só pode ser inventado. E assim por diante, também Newton começa, o princípio matemático da filosofia natural, inventando o espaço absoluto, que é o espaço sem nada dentro, e o tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos. De onde você viu isso? Isso é evidentemente inventado, são noções metafísicas. Propostas ali como axiomas, para fins de raciocínio, não que Newton acreditasse nisso, ou que Galileu acreditasse realmente na superfície inclinada sem atrito. Não, isso não era idiota. Mas estavam fazendo construções matemáticas. Essas construções matemáticas podiam coincidir com a realidade observada sob certos aspectos e não coincidir em outros. como acontece com qualquer coisa, qualquer cálculo que você faça. Então, isso quer dizer que até hoje, este impacto da revolução científica é muito exagerado. E exagerar no sentido positivo. Como se Deus revelou a verdade, nós vivíamos na ilusão, agora estamos na verdade. Eu digo, não. Você vivia no universo visível, que continua sendo o mesmo agora, e você inventou um outro ponto de vista, ponto de vista mecânico, do qual o universo aparece, de uma outra maneira. Você opor uma coisa, como fez Jordano Bruno, que era um monstruoso charlatão. Eu nunca vi, assim, de vez em quando ele dá uma dentro, né? Mas, em geral, era muito desonesto. Você opor uma coisa a outra, é a mesma coisa que você assistir a peça Hamlet, e depois você impugná-la com base na arquitetura do teatro, no funcionamento da iluminação e do sistema sonoro, etc., etc. Esses dois pontos de vista são inteiramente legítimos. Eu posso ir lá, assisto a peça, entendo o drama, a relação entre os personagens, etc., etc., o desempenho dos atores, essa coisa toda. E depois eu posso ver o teatro como estrutura física. Não é isso? Agora, vocês dizem, olha, o que está acontecendo? Esse negócio de Hamlet, essa coisa que eles estão falando, tudo isso aí é mentira. A verdade é que tem aqui um fio ligado ali no holofote e tem um sistema de som, essa é a verdade. E os idiotas acreditam, e acham que agora, finalmente, abriu os olhos, eu entendo a realidade. Gente, é uma coisa que beira o retardamento mental. Eu lamento dizer isso, mas quer dizer que a nossa visão gloriosa da modernidade, ela é basicamente um engano, ou um engodo, se você quiser. Na maior parte dos casos, é apenas um engano. O sujeito não se lembrou de perguntar isso. Eu digo, como que a revelação das órbitas heliocêntricas poderia impugnar o esquema visual nos planetas visuais da Terra? Como pode? Não pode. Isso é a mesma coisa que você impugnar o desenho de uma pessoa baseada no exame de sangue, no exame de urina. Não, a pessoa não é essa aí, a pessoa verdadeira é essa aqui, que está aqui no exame. É uma mudança de ponto de vista. E esses pontos de vista não podem se excluir, eles não podem sequer ser comparados, porque eles são absolutamente heterogêneos, não tem nada que ver uma coisa com outra. Então, esse foi o início do drama moderno. Agora, essa troca de ponto de vista criou, então, a destruição do único esquema simbólico que permite a descrição da vida humana, tanto individual quanto coletiva. E, não por coincidência, você vê que até essa época, o interesse por astrologia era bastante restrito. os reis, os papas, de vez em quando, consultavam astrólogos, sobretudo, para ver coisa de colheita, de clima, etc, etc. Ou então, às vezes, o destino das nações, uma coisa desse tipo. A partir da Renascença, isso é desta revolução científica, a astrologia vira uma mania europeia. Não é uma coisa estranha? Justamente, na hora que aquele modelo você disse que foi impugnado, você começa a se basear nele para você analisar tudo. quer dizer, a astrologia se torna uma moda depois da revolução científica e não antes. E esta moda alcança o seu ápice na época do materialismo científico, que é o século XIX. Se você pegar onde se cria o movimento astrológico moderno, a astrologia tal como hoje se entende como uma profissão voltada para as massas com uma imensa clientela, mobilizando bilhões de dólares por ano, se cria no século XIX, que é o século do materialismo científico. Nós olhamos tudo isso e dizemos ah, isso eram superstições medievais. Durante a maior parte da Idade Média, simplesmente não houve astrologia nenhuma. Se você pegar desde a queda do Império Romano até o século XI e XII, não aparece astrologia nenhuma. Depois aparece um pouquinho quando vem os manuscritos árabes e aparece uma espécie de astrologia de elite. mas a astrologia como profissão de massas começa a se constituir na época da Revolução Científica, chega ao auge no século XIX e hoje é uma verdadeira mania universal. Isso quer dizer que se o modelo pelo qual você pode descrever, apreender a imagem, por assim dizer, a imagem visível do sentido da vida de escapa, você vai buscar o sentido da vida em alguma coisa que imite isso. O que é o horóscopo? É isso aí. Tem milhões de pessoas buscando o sentido da vida. Vai lá consultar o astrólogo com o astrólogo por base nos planetas e dizer o sentido da vida dela. E o astrólogo diz, evidentemente, e daí elas pagam. Isso aqui não quer dizer que os astrólogos vão errar sempre, é claro que não. Só que eu já vi consultas que duram cinco horas, o sujeito diz tudo, diz até as encarnações anteriores e futuras, não é isso? Todos os pensamentos, tudo inconsciente do cara, e tal. Olha, eu estudei esse negócio um bocado, eu olhando o mapa eu consigo dizer duas, três coisinhas. Quer dizer, o resto é evidentemente tudo inventado. porque este esquema, ele como é baseado em relações analógicas, ou seja, semelhanças e diferenças, ele estimula a imaginação. Isso a gente começa a ler um mapa astrológico, bom, daí ele não para mais. Então, esta é a situação em que nos encontramos hoje. Por outro lado, como eu assinalei, a reforma protestante, embora fosse empreendida por dois camaradas, um dos quais era um astrólogo, que era Melanchthon, filho Melanchthon, segundo o comando do Lutero, era um astrólogo, mas de modo geral, o protestantismo foi violentamente anti-astrológico e favorável à revolução científica moderna. E a igreja católica, evidentemente, como muitos dos seus membros, inclusive o próprio Copérnico, estavam envolvidos na revolução científica, acabou tomando o partido deles e varreu a imagem medieval para baixo do tapete. E hoje, o máximo que nós vemos em termos de recuperação disso é coisas como empreendimentos, como o do C.S. Lewis, que no livro de Discarded Image, a imagem descartada, ele exalta o valor simbólico, poético, imaginativo dessa imagem medieval, mas não ousa tocar no problema da sua validade objetiva. Mas, o problema da validade objetiva é o grande problema. Ou nós aceitamos, de vez, que toda a ideia de sentido da vida é pura invenção e que nós vivemos num universo inóspito, que nós tentamos controlar materialmente, mas que quanto mais nós tentamos controlar, mais nos parece esquisito, até o ponto de que o controle máximo que é obtido na física quântica é tido como incompreensível, ou seja, nós não compreendemos absolutamente nada, mas nós inventamos significado, sentido, valor, etc, etc, ou nós aceitamos isso, de vez, e nos trancafiamos num hospício cósmico, ou então nós vamos ter que restaurar a velha imagem medieval, que no fim das contas é geocêntrica. Não é possível você representar a vida humana desde um ponto de vista heliocêntrico. Pouco importa que a estrutura do céu mecânico seja heliocêntrica, ou qualquer coisa ocêntrica, não importa isso. O que importa é o seguinte, são os vários padrões de luz que se formam no céu a partir do movimento dos astros. o mapa do céu tal como visto nessa tradição, ele é por si um drama humano. Ele é por si um drama humano. tudo ali tem vida, tem sentido, é um personagem, tudo fala. Então, você pode descrever a vida humana em função dessa imagem cósmica, porque a vida humana é um drama e ele também é. Então, é o drama humano dentro do drama cósmico, expresso no drama cósmico, e vice-versa. Não há outra maneira de fazer isso. Agora, se o mundo astrólogo profissional me ouve dizer isso, eles vão dizer, está vendo, eu tinha razão aí, custa meio pau com o sul. E o inimigo da astrologia vai dizer, está vendo, ele está dizendo que a astrologia não funciona. Mas isso é para pessoas de mentalidade vulgar que estão interessadas apenas nesse aspecto polêmico e idiota. Não na compreensão de um processo histórico que nos envolve e do qual depende o nosso próprio destino individual.